Sebastián Pinheira vai governar o Chile pelos próximos quatro anos. É a segunda vez que ele assume o comando do país, que já tinha presidido entre 2010 e 2014. Brasil e Chile têm fortes relações comerciais. O comércio entre os dois países atingiu 8 bilhões e meio de dólares em 2017, com saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo principal parceiro do Brasil na região, atrás apenas da Argentina. E quando se fala em investimentos, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. Só em 2017, os chilenos investiram no Brasil cerca de 31 bilhões de dólares em áreas como papel e celulose, varejo e serviços aéreos, gerando 130 mil postos de trabalho no país. Nós temos uma relação comercial fortíssima, são mais de 8 bilhões de dólares a nossa relação comercial, que aumentou, aliás, muito em 2015, 2016, 2017. E, em segundo lugar, temos mais ou menos a mesma visão do mundo. O Brasil não faz fronteira com o Chile. Para encurtar as distâncias, os dois países estudam, ao lado da Argentina e do Paraguai, a construção de um corredor rodoviário. A ideia é permitir que os produtos brasileiros encontrem um caminho rumo ao mercado asiático, saindo pelos portos do Chile, no Oceano Pacífico. Assim como também permitir aos chilenos acesso aos portos brasileiros no Oceano Atlântico. Do ponto de vista brasileiro, o interesse é óbvio. Você escoar essa produção, sobretudo agrícola, ali do Mato Grosso do Sul, pelo Oceano Pacífico, que te dá um acesso privilegiado aos mercados asiáticos, que são mercados que nós temos todo interesse em conquistar. Mas, do ponto de vista de integração regional, mesmo de comércio entre esses quatro países, é um projeto muito interessante. Após assistir a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Argentina, Maurício Macri, para tratar das negociações do Mercosul com a União Europeia. Temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir muito proximamente. Eu acho que depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo Mercosul-União Europeia. E aproveitei até, é um terceiro fato, é que conversei até com o presidente do Peru, muito rapidamente, mas com vistas a logo fazermos uma aliança do Mercosul com a aliança para o Pacífico.